Música Olá, o Minuto LFTV está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias de Lauro de Freitas durante a semana. A gestão da prefeita Moema Gramache emitiu uma nota de esclarecimento na última sexta-feira, alegando nunca ter efetuado pagamento de salários com atraso nos oito anos do governo anterior e também no atual. Segundo o esclarecimento, a questão com os agentes de endemias e de saúde se refere exclusivamente aos tickets alimentação, causada por um problema relacionado à carga horária de trabalho. Apesar de terem feito concurso para 40 horas semanais, portanto com direito ao ticket, uma parte dele só trabalhava 30 horas semanais. Todos os procedimentos para adequação da carga horária foram acertados com a categoria. Além disso, um conjunto de benefícios que não foram honrados pela administração anterior foram atendidos agora, como o ajuste do cálculo da insalubridade e a regularização do pagamento de férias. A estação Lauro de Freitas do Metrô, no quilômetro 3,5 da Estrada do Coco, exatamente em frente ao shopping center que está em construção, onde atualmente existe a loja da Insinuante, pode começar a sair do papel no final de 2018. Para que o governo da Bahia comece a pensar nas obras, é necessário que a estação-aeroporto atinja o volume de 6 mil passageiros por hora-pico durante seis meses consecutivos. Depois disso, a CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema, tem mais seis meses para apresentar os estudos. Os termos fazem parte do contrato de concessão. De acordo com a apresentação feita pela empresa, depois da estação-aeroporto, o metrô seguirá por cima do rio Ipitanga, ao longo da avenida Beira Rio, até encontrar novamente com a Estrada do Coco. De acordo com a prefeita Moema Gramacho, os trilhos serão elevados sobre o leito do rio, sem a canalização do curso da água. Um espetáculo de cores, ritmos e dança tomou conta do Largo do Caranguejo, em Tinga, na tarde do último domingo, para celebrar a diversidade. Na segunda parada do Orgulho Sou LGBT de Lauro de Freitas, que esse ano teve como tema Direito ao Nome Social e, diga não, a LGBTfobia. Militante da causa, a prefeita Moema Gramacho subiu ao trio para ser homenageada. Ela recebeu das mãos da idealizadora do evento, Josélia França, a faixa de cidadão CLGBT, coletivo de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Moema lembrou que, em Lauro de Freitas, a garantia do nome social é lei desde seu primeiro mandato à frente do Executivo Municipal. A prefeita Moema Gramacho realizou um encontro com representantes do Movimento Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na tarde de terça-feira em seu gabinete. Como parte das ações prioritárias do governo, a chefe do Executivo de Lauro de Freitas ouviu os anseios e, logo após, encaminhou as demandas emergenciais para serem solucionadas. Entre os itens da pauta de reivindicações, o movimento, que é composto por sete associações, solicitou o retorno do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e a reformulação e reimplantação do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência e Idosos. Em resposta aos movimentos, a prefeita informou que, em Lauro de Freitas, os transportes coletivos serão adaptados às necessidades dos cadeirantes ou de pessoas com mobilidade reduzida. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992-69-5292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Uma ótima semana para você e até sexta-feira que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho